Pois é, desenganem-se aqueles que pensam, vamos falar de teatro, obviamente teremos algumas reações, mas o que nos interessa hoje é, acima de tudo, o Ivo fotógrafo, que queremos dar a conhecer, mostrar e também debater. Este modelo do Barca das imagens prevê-se sempre a participação de todos, naturalmente, e por isso, sempre que tiverem uma questão, coloquem-no no chat, por favor, nós vamos introduzindo, à medida da conversa e no limite, no final de cada bloco de perguntas que cada um de nós vai fazer. Sem muitas demoras, Ivo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para encetar esta Barca das imagens. Numa entrevista recente, entre outras coisas, fiquei agarrado a uma frase, uma parte de uma resposta que me deixou a pensar, que dizia o seguinte, gosto do que não se vê. Isto é uma provocação ao olhar comum ou é simplesmente uma linha orientadora de descoberta ou de intenção visual de alguém que pretende, como fotógrafo, mostrar alguma coisa a outro alguém? Olá a todos, obrigado, obrigado pelo convite. Olha, eu acho que se calhar é defeito profissional, acho que deve ter a ver com o meu trabalho como ator, acho que gosto, acima de tudo, daquilo que não se vê, daquilo que se subentende, daquilo que está mais escondido e se calhar acho que esse meu maneira, acho que essa minha, esse defeito profissional alastra para o meu prazer de, 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 eu gosto, acima de tudo, de reparar e, e se calhar reparar em coisas, isto é completamente subjetivo, obviamente, mas se calhar mais no promenor do que no plano geral interessa mais aquilo que não é completamente evidente e depois gosto muito, gosto muito das sombras das coisas, às vezes acho que gosto mais das sombras das coisas do que das próprias coisas. Eu lembro-me assim da primeira vez que tirei uma fotografia e reparei que tinha fotografado mais alguma coisa para além do objeto, era um castelo, se não estou em erro, não sei, se calhar há óbito, há alguns por aqui se calhar e lembro-me que era uma daquelas horas maravilhosas de final de tarde em que a luz ainda está a bater e eu tinha uma polaroida do meu avô e tirei uma fotografia e quando aquilo saiu eu reparei que estava qualquer coisa que eu não tinha visto. Eu tinha visto o objeto, o castelo, mas não tinha reparado na luz e por sorte a máquina apanhou a luz e a partir daí eu acho que passei a reparar muito mais de como tudo muda, isto é uma evidência, como tudo é diferente dependendo das horas do dia e para mim essa é sempre a base das coisas, aquilo que não é evidente se calhar, não sei.